Eu quero falar que eu te amo, Lia Eu quero falar que chifrudo é um hino Ou você gostando ou não, aceita que a gente é gostosa Afasta o sofá, afasta essa mesinha e sai do chão Eu vou falar pra você, hein Sai do chão E rola toda madrugada, meu marido sai de casa Bancando o garanhão, achando que é o cara Mas se liga na parada, esse pau é meu mandado Enquanto tu dorme no quarto, eu pegando vários machos Mas não me chame diamante, eu uso ele pra dois atos E a Máximo Respeito Raquel Bedroca, te amo Tô traindo meu marido e ele me diva a ti Ei, te fruto Aceita, eu sou gostosa Ei, te fruto Aceita, eu sou gostosa Não adianta nem chorar Sou a famosa Merigosa Ei, te fruto Aceita, eu sou gostosa Aceita, eu sou gostosa E eu não vou te largar, vou aprontar nas suas costas Ei, te fruto Aceita, eu sou gostosa Que saudade Tenho mais um desejo Me desgosta da piroca Ei, te fruto Aceita, eu sou gostosa Um grito de amor Um rã de liberdade Um rã de contribuição sua Eu te ofereço esse rã essa noite Tá bom? Que esse rã gosta de trazer muita saúde, muita felicidade Que você merece Ei, bebida Quem é que fortalece as quatro da madrugada? Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Eu sou a comida fresca que o otário tá Foi mais chechefe na parada Até Que eu sou grandona, vai caralho, vai engolir Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Eu sou a mulher bebida e vou falar logo pra tu Eu tô traindo meu marido e ele vai tomar Ei, te fruto Aceita Aceita Que eu sou gostosa Somos gostosa, meninas Fala que ama, mas não quer Porque eu sou mais focosa Aceita 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 Eu sou gostosa Não adianta nem chorar Sou a famosa perigosa Ei Aceita Aceita Eu sou gostosa E eu não vou te largar Vou aprovar nas suas portas Ei Te fruto Aceita Eu sou gostosa Tenho mais o que oferecer E eu sou a piroca Ei Te fruto Aceita Eu sou gostosa Ai Se você não for me comer E nem a minha parceira Lila Clark Que parceiro Que parceiro Que quem foi a rapera Que a gente morre Que a gente morre Nós somos pais de edapeta Edapeta Mas tem que respeitar Mas tem que respeitar Que pau no cu do mundo Ei Se você não aceitar Eu sou gostosa Eu sou gostosa Eu sou gostosa Tchau 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 Tchau